Só informando que os itens 3, 8, 19 e 20 foram retirados de pauta. Item 2, processo 48.500, 35.80, 2015 e 77. Homologação do resultado e adjudicação do objeto do leilão número 13 de 2015, Anel. Primeira etapa destinada à contratação de concessões para prestação de serviços públicos de transmissão de energia elétrica. Diretor relator, doutor José de Rosa. Em 25 de fevereiro de 2016, Anel tornou pública a realização do leilão número 13 de 2015, primeira etapa, ao divulgar na internet, respectivo digital e no Diário Oficial da União, aviso e convocação. E por meio dos ofícios constantes do processo específico dos empreendimentos, que compuseram o lote do leilão de transmissão 13, primeira etapa, o MME encaminhou os estudos realizados pela EPE para a licitação e expansão das instalações de transmissão da rede básica. Esses estudos estão substanciados no relatório TG-R1, R2, R3 e R4 e foram incluídos na documentação digital. Até 17 de março de 2016, esteve aberto o prazo para envio de solicitação de esclarecimento sobre o edital, sendo que em 1º de 4 de 2016 foi disponibilizado no site da Anel, adendo ao edital contendo resposta a este pedido. Em 11 de 4 de 2016 foi publicado adendo, respondendo a um questionamento formulado após o prazo inicial nos termos do edital. Entre 5 e 6 de 4 de 2016, os interessados realizaram suas inscrições via internet para a participação no leilão e aportar garantia de propósito. A sessão pública do leilão ocorreu no dia 13 de 4 de 2016, em São Paulo, conduzida pela BMF Bovespa e com a supervisão da Comissão Especial de Licitação de 18 a 25 do 4, as proponentes que ofertaram os menores lances nos lotes arrematados entregaram os documentos de habilitação na BMF Bovespa. Em 16 de maio de 2016, foi publicado no Diário Oficial o despacho 1264-16, pelo qual a CEL habilitou os proponentes vencedores dos lotes do sertão, com base no relatório de análise de documentação e habilitação de 13 de maio de 2016, divulgado no site da Anel na internet. E no referido relatório, recomendou-se a homologação do resultado e a adjudicação do objeto do leilão 13, primeira etapa, às vendedoras que atenderam os requisitos de habilitação estabelecidos no edital. Após a publicação do despacho, correspondente à habilitação em tela e a fruição do prazo de que trata o item 15.1 do edital, ou conforme o caso, após decisão, quando há eventual recurso interposto. Não foi recebido nenhum recurso contra a habilitação. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria opina pela homologação do resultado e a adjudicação do objeto do leilão nos tempos da manifestação da CEL. Trata-se da homologação do leilão número 13, primeira etapa, e da adjudicação aos vencedores do sertão e dos respectivos objetos licitados às autoras e concessões com a apresentação de serviços públicos de transmissão de energia elétrica. Realizado o leilão, os lotes A, C, E, F, I, L, M, O, P, Q, S, T, W e X obtiveram sucesso com propostas válidas, conforme o resultado apresentado no quadro a seguir. Então, para o lote A, não teve nenhum deságio, o proponente vencedor foi o consórcio de transmissão Brasil, que é composto de um FIP, Empreendimentos e Participações, e a FIP P2 Brasil Infraestrutura. O lote C, também não houve deságio, foi vencido pela State Grid. O lote E, teve um deságio de 14,05%, o vencedor é a WPE Participações. O lote F, não teve nenhum deságio, o vencedor foi o consórcio KVLT, composto pela MPE Engenharia e Serviços e a CAVON Energia. O lote I, teve 11,01%, o vencedor foi a LUPAR Investimentos. O lote L, teve 0,63% de deságio, vencido pela F3C, Empreendimentos e Participações. O lote M, teve um deságio de 15,07%, vencido também pela WPR Participações. O lote O, teve um deságio de 5,29%, vencido pela State Grid Brasil Holding. O lote P, não teve deságio, foi vencido pela Transmissora Aliança de Energia, a TAESA. O lote Q, também não teve nenhum deságio, foi vencido pelo consórcio Brafer Power Brafer Construções Metálicas, é composto pela Brafer Construções Metálicas e pela CE Power do Brasil Holding, e, além disso, da CE Power Coal. O lote T, também não teve deságio, foi vencido pela LUPAR Investimentos. O W, teve 7,09%, vencido pelo consórcio MPE KV, composto pela MPE Engenharia e Serviços e pela CAVON Energia. E o lote X, 11,36%, vencido pelo consórcio Geo Group, composto pela Geo Energia Solução e Sistema de Energia, e pela Geo Projetos Engenharia Associados. E nos termos do artigo 18A da Lei 8987, o leirão foi realizado com inversão da ordem de fase, e, dessa maneira, a CEAO analisou os documentos de habilitação apenas das licitantes que ofertaram a menor receita anual permitida de cada lote, conforme o item 10 do edital, e, a seguir, relata-se a síntese do processo. O edital exigiu, para habilitação, a entrega dos documentos comprobatórios da regularidade jurídica, econômica, financeira, fiscal e da qualificação técnica. Quanto à situação de adimplência com os encargos setorais, conforme 10.11.9 do edital, a CEAO observou que todos os proponentes vencedores se encontram adimplentes. A CEAO analisou os documentos de habilitação apresentados pela proponente vencedores com o auxílio da BMF Bovespa e constatou que os documentos apresentados estão de acordo com os requisitos de habilitação estabelecidos no edital. Não houve interposição de recursos quanto ao resultado da habilitação das vencedores do certame, publicado mediante o despacho 1.264.16. E, dessa maneira, a CEAO recomendou a homologação do leilão 13 de 15, primeira etapa, e a adjudicação dos objetos do lote às respectivas proponentes vencedores. Então, diante do exposto e do que consta do processo em tela, eu voto pela homologação do resultado do leilão, número 13, primeira etapa, pela adjudicação das seguintes proponentes vencedoras do lote conforme apresentado. No quadro, eu acho que eu fiz a leitura anteriormente detalhada. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a doutora decidiu pela homologação e do resultado do leilão 13 de 2015, anel, primeira etapa, e pela adjudicação aos proponentes vencedores dos lotes, conforme já relatado pelo doutor Jurosa. Próximo item. Próximo item.